Olá meus amigos do canal Mostrando aqui pra vocês Pessoal, amanhecer Como tá bonito E essa garrotada Boa aqui, pastando bem perto da minha casa Resolvi filmar pra mostrar Pros amigos Embora seja agosto Mas tá verde aqui, mês de agosto Geralmente nesse mês não tem mais Nenhum verde Mas o inverno não Foi ali controlado nesse ano Aí Tá chovendo agora aqui na nossa região Na grécia de Pernambuco Veja como é Como é bonito A paisagem Garrotada boa Ali pessoal, as gassas ali acompanham aquele garrote branco Porque quando Eles vão andando pastando Aí vai voando os insetos e eles vão Né Eles vão pegando pra comer Aí é bom Basta a vontade Chegando mais Tem nelore no meio Tem esses pretos aqui que são mestiços Tudo boi gordo Tem outros lá no curral Lá em cima Basta aquela árvore lá na frente Com as gassas Quando os bois vão andando Elas vão atrair É isso pessoal Eu queria fazer esse videozinho aqui pra vocês verem hoje Como é que tá no meu Sertão Pernambucano Aqui no meu agreste De Pernambuco Sertão não Não agreste Se você gostou do video meus amigos Curta Curta Compartilhe Com os amigos E se inscreva no canal É isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo video Se Deus quiser E se inscreva no canal